Tudo Rafael Pestano, galera, vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal, gostou, dá o like lá e tal. Assim, eu sou rubro-negro demais, fanático demais. Então somos dois, né? Somos dois, somos vários aqui. Não sou fanático não. Não, tu não é louco? Não, já foi. Eu sou, eu sou, eu sou. E tá chegando aí a final da Copa do Brasil, que é nessa semana, né, o vídeo vai ao ar nessa semana e o Flamengo vai decidir com o São Paulo, né. E eu queria que você falasse aí qual a sua expectativa desse jogo e dessa grande final da Copa do Brasil. Bom, a expectativa de um torcedor do Flamenguista é sempre que o Flamengo faça boas partidas e consiga mais uma conquista da Copa do Brasil. Agora, gente que tá no futebol aí esses anos todos sabe que decisão, meu filho, é 50-50. Não tem favoritismo, não tem nada. São Paulo pode ganhar no Rio como o Flamengo ganhar em São Paulo. São dois times muito bons, que tem jogadores de alto nível. São Paulo trouxe agora, principalmente o Lucas Moura, um jogador diferenciado. Então, toda atenção é pouca. E o Flamengo tem também um time já com jogadores acostumados a jogar entre eles, com um conjunto bom. E tomara que seja um bom jogo, né, lógico, que o Flamengo saia campeão, né. Amém. Flameng, né. É, Flameng, é. E é aquele negócio, né, o Gabigol passou a mão no teu braço pra erguer taça, nas pernas pra fazer gol. Eu acho que se eu fizer a mesma coisa, eu acho que não vai dar certo, não. Eu acho que, né. Porque você também não treina diariamente, igual a ele, né, não é profissional. Mas tu acha que eu consigo, assim, com o shape que eu tô, assim? Não, não, aí eu acho que aqui eu também tô com esse shape aí.